Subindo no Google parte 3, o tema de hoje vai ser então o site mais as redes sociais. Fernando, então o primeiro tópico aqui, como integrar o site, o ProSite nas redes sociais. Ok, vamos lá. Está compartilhada a tela ou ainda não? Sim. Já está, ok. Vou acessar aqui o site da nossa fotógrafa, Cláudia Ribeiro, que nós fizemos ontem todo o processo no site dela, tudo certinho, tá? E hoje, então, nós vamos começar, então, galera, integrando as redes sociais no site desta fotógrafa. Por que é importante, Fernando, ter as redes sociais integradas ao ProSite? Porque o Google, ele considera o quê? Cada rede social que você estiver integrado, o Google vai verificar isso dentro da rede social, independente de você integrando ou não. Só que se você não tiver ela integrada, o Google não vai saber que essa rede social é do seu negócio, da sua empresa, do seu estúdio. Então, a importância de você ter isso linkado no seu site já vai dar uma força violenta para você com o Google, vai aumentar a sua autoridade, tá? Uma coisa é você ter cinco redes sociais todas soltas por aí. Outra coisa é ter duas redes sociais integradas no seu ProSite. As duas vai valer mais do que dez redes sociais que você crie e não link, não integre as coisas, entendeu? Então, esse detalhe da integração das redes sociais com o seu site, com o ProSite, que é um diferencial muito grande, tem muitos sites por aí que não tem essa integração. Então, é um fator muito forte de ranqueamento, tá? E é muito simples, galera. Não é um trabalho difícil. Nossa, Fernando, mas como que esse negócio de integração deve ser super difícil de fazer? Não é. O que você vai fazer? Você vai entrar no seu ProSite. Acompanha aqui, galera. Vocês vão descer aqui na página. Oi, Marcelo. Bora lá, bora lá. Estão todo mundo abrindo o ProSite agora. Agora, vocês descem aqui na parte redes sociais, clica e ele vai abrir, pessoal, uma página onde você vai fazer essa integração, tá? Então, assim, o que você vai fazer? Você vai no seu Facebook, tá? No caso, eu estou no Facebook da Cláudia Ribeiro, ok? Vou copiar isso e não o que está aqui, tá ok? Apenas onde termina, facebook.com barra o nome do seu estúdio ou o nome da sua pessoa, enfim, né? Você copia esse link e volta para o ProSite. E você vai colar isso aqui, tá? Vai colar, Facebook já está integrado. Aí você vai no seu Instagram, caso você tenha, né? E copia também. Eu costumo dar a dica, galera, de você não copiar a barra final, tá? Então, você copia só o nome sem a barra no final dela. Por quê, Fernando? Tem algum motivo específico? Sim, tem um motivo específico para efeito de SEO. Na verdade, seria mais uma aula, mas assim, se você copiar, por exemplo, o Instagram com a barra, ele vai linkar com o Instagram com a barra. Se porventura você, vamos dizer, divulgar o seu Instagram numa outra rede social, que seja no próprio Facebook, sem a barra, ele vai entender como dois Instagrams diferentes. Então, eu sempre comento, faça a interligação sem a barrinha aqui no final, tá? Essa barrinha você tira fora, tá ok? Isso, na verdade, galera, são testes que eu fiz, eu não vi isso em lugar nenhum, tá? Foram testes que eu percebi que fazendo ou com barra ou sem barra, você deixa certo apenas uma rede social 100% de certeza, tá? Então, fica a dica para vocês. Aqui eu tenho também, no caso da Cláudia Ribeiro, a rede social Pinterest, tá? Então, a mesma coisa. Eu copio sem a barrinha no final, venho aqui no ProSite, e vou buscar aonde é o Pinterest, no caso ele está aqui. Eu não criei ainda as demais redes sociais da Cláudia Ribeiro, que vão ser o quê? O Twitter, eu vou criar um canal no Vimeo, no YouTube, por quê? É muito importante você ter muitas redes sociais, porque, como eu comentei já na, acho que foi na primeira, ou até ontem, inclusive eu comentei também, existe, pessoal, nas redes sociais, tribos bem distintas, tem muitos clientes nossos que frequentam muito o Instagram, outros apenas o Pinterest. Então, não faz sentido você trabalhar apenas com duas redes sociais, você vai limitar muito o seu alcance. E, naturalmente, você estando em mais redes sociais, mais pessoas vão visitar o seu website. Então, é muito importante você criar algumas redes sociais adicionais e integrá-las todas aqui no ProSite, tá? Inclusive, eu vou passar algumas dicas amanhã também, inclusive, sobre esse detalhe. Mas eu vou integrar, por enquanto, as três que a Cláudia Ribeiro já criou, tá? Que seriam o Facebook, o Pinterest e o Instagram. Feito isso, galera, é muito simples. Você vem aqui e salva, está resolvido o problema. Já está integrado e você vai fornecer mais essa informação para os usuários do seu site, porque isso vai aparecer no ProSite, lá na Home, né? E o mais interessante, galera, é que quando o Google passar pelo seu site, ele já vai ficar sabendo que você é dono dessas redes sociais. Então, ele já vai ficar ligado que tudo que foi publicado nas suas redes sociais, ele vai agregar força para o seu site. Ele vai entender que você está movimentando tanto o seu Instagram quanto o seu Facebook. E o bacana de tudo isso é que quando você publica no Instagram, tem, por exemplo, sei lá, 100 curtidas, uma foto, o Google está enxergando isso, linkando, sabendo que você é dono desse site. Então, se você ainda não integrou o site nas suas redes sociais, no seu ProSite, você está perdendo realmente muito ponto com o Google e está deixando divulgar o seu trabalho com os clientes, tá? Então, essa dica é poderosa. Uma outra coisa que é importante você fazer também seria você salvar, né? E aí você vai colocar uma imagem aqui, que vai ser aquela foto, que você sempre vai estar divulgando quando você publica na rede social, né? Ele vai estar publicando juntamente com uma foto. Então, essa foto vai ficar padrão do seu site. Então, é importante você fazer o quê? Escolher uma foto bacana, uma foto bonita, enfim, que ela traduza bem o seu trabalho, né? Talvez aquela foto mais bonita que você fez em 2019, enfim. Então, é importante você localizar uma foto legal e estar colocando nesse ponto, tá? Deixa eu só verificar, galera, uma foto aqui, apenas para demonstração, tá? Eu vou colocar essa foto aqui mesmo, a primeira que eu achei, inclusive ela nem está retangular, mas apenas para um exemplo mesmo. Depois vou substituir. Prontinho. Quando você publicar, por exemplo, lá no Facebook e divulgar o seu novo post no site ou divulgar o seu site para as pessoas acessarem, essa vai ser a foto que vai ser publicada junto com o seu texto. Então, se você não tiver, eu conheço o Marcelo, da galera que faz consultoria comigo, mais de 70% não tem essa parte preenchida e muito menos a foto de divulgação no Facebook, né? Então, é importante você ter isso. Então, feito isso... E ainda, Fernando, só para completar ali, quando a pessoa compartilha nas redes sociais o site, fica aquela coisa feia, não fica profissional, a pessoa acha que é um link quebrado, né? E aí não traz tanta autoridade para o seu cliente que está vendo clicar no link, não fica atrativo. E é uma forma de você divulgar o seu site de forma profissional. Então, se você tem uma foto bonitona aí, é o melhor lugar para ela ficar. Escolhe uma foto bonitona, porque quando o seu cliente colar o link do seu site no WhatsApp de outra pessoa, por exemplo, é essa imagem que vai aparecer. E uma outra coisa importante, galera, lembra que eu comentei de você passar o maior número de informações no seu website para o Google? Isso aqui é um complemento fantástico, porque o Google está vendo que você está passando o maior conteúdo possível, mais informações possíveis, e está organizando o seu site. Então, tudo isso que a gente fez aqui, você já vai acabar, sem querer, cumprindo mais uma norma do Google, organização no seu website. Logicamente que não é só nessa parte, tem que ser feito como a gente viu na aula de ontem, página contato, página sobre, mas isso já vai ajudar bem vocês. Um outro meio ainda não tem fanpage, tá? Eu vou só entrar na minha rapidamente aqui, galera, e vou mostrar o que ficaria só a interligação, tá? É bem fácil, é só copiar o link, é muito prático, tá? Não tem segredo algum, tá? E aí o que vai acontecer? Quando você fizer a publicação no seu ProSite, ele já compartilha diretamente no seu Facebook. Então, vai ajudar bastante no seu caso, tá? Então, acho que é importante vocês fazerem essa linkagem, porque tudo isso, pessoal, além da praticidade, tá? Ele vai ajudar muito no seu ranqueamento juntamente com o Google. Então, tudo que a gente está fazendo não é só para o nosso cliente, é também para outros, é para você agregar valor, tá? E aqui você vai só linkar o nome do seu estúdio, facebook.com.br e aí você acrescenta o que é o nome do seu estúdio, lembrando que não coloque a barrinha no final. Apague para ela não dar dupla interpretação com o Google. Eu falo isso baseado em testes que eu faço com os meus Facebooks, juntamente com o meu website, ou websites de pessoas que eu trabalho também, tá? Feito isso, galera, é só salvar. Eu não vou salvar porque aqui está linkado o Facebook meu, que não tem nada a ver com o da nossa amiga Cláudia Ribeiro. Mas salvou aqui, está integradinho, bonitinho, tá? Aí vocês vêm aqui para a terceira abinha de integrações e nós vamos conectar, então, com o Facebook. Então, você só vem aqui, clica e ele vai estar fazendo a integração, tá? Então, essa questão da configuração, redes sociais, pro site, seria exatamente isso, tá ok, pessoal? Bom, agora, o que eu vou passar para vocês é um detalhe bem interessante, que pouca gente faz. o preenchimento da questão correta das suas redes sociais. O que é muito normal, galera, eu ver com os fotógrafos, é a galera fazer uma coisa muito simples, fazer uma coisa que só coloca, muitas vezes, o nome, muitas vezes, o telefone, muitas vezes, não coloca nem o pro site, o seu site, enfim. Então, uma coisa que eu acho que é muito bacana é você estar editando bastante detalhes no seu perfil, tá? Então, por exemplo, é muito importante você deixar agregado muitas informações, tá? Inclusive, a questão do seu telefone celular. Aqui, por exemplo, da Cláudia Ribeiro, não está adicionado um telefone celular de confirmação. Por quê? Eu ainda vou comprar um chip para poder trabalhar com esse telefone, tá? Então, eu não vou adicionar agora porque eu já tenho o meu adicionado no meu Facebook. Como eu estou criando esse perfil para um teste específico, eu não vou acrescentar, então, o telefone aqui nesse momento, tá? Mas, galera, coloque a cidade que você está, preferencialmente, o endereço completo. Por quê? Se você não colocar, não preencher tudo isso, o Facebook vai mostrar você menos para as pessoas. Vai mostrar menos para você, inclusive, na própria pesquisa do Facebook, tá? Por exemplo, se eu vir aqui, vamos fazer uma pesquisa para ver se a gente consegue mostrar. Se você clicando para pesquisar, o que vai acontecer? Você digitando lá, por exemplo, fotógrafo de casamento em Campinas, ele tem chances de puxar você. Então, você tem que estar preenchendo tudo isso, assim, por completo. E é muito importante, galera, vocês complementarem uma coisa que eu acho que é bem bacana, colocar aqui o seu website, é muito importante, porque o Google vai entender que você tem, então, o detalhe de ser dono daquele site, tá? Quando ele passar por aqui, ele lê tudo isso, ele vai saber que esse Facebook, essa fanpage, pertence à Cláudia Ribeiro Fotografia, tá? Então, é muito importante você estar linkando o seu site. E a mesma coisa com as suas redes sociais, você vem aqui, coloca o Pinterest, coloca o Instagram, e você pode selecionar uma série de redes sociais, olha quantas opções você tem para colocar, tá? Então, pode ser uma pergunta de vocês, Fernando, quais são as redes sociais indicadas para a gente poder estar trabalhando esse material para ganhar mais valor com o Google? O que eu sempre recomendo, que é o básico, que é o próprio Facebook, a sua fanpage, o Instagram, o Twitter, eu acho muito importante, por quê? O Twitter, ele é uma fonte muito forte de pesquisa, ele não te traz, normalmente, muitos pedidos de orçamento, mas eu percebo, galera, quando eu publico no meu Twitter, pela questão do Analytics, eu consigo perceber que eu tenho uma quantidade até interessante de visita vindo de lá, então, ele é uma fonte que eu chamo de tráfego, tá? Então, não adianta a gente só criar rede social também e abandoná-la, a gente tem que vir pelo menos aí uma vez por mês, cada 20 dias, fazer um post e à medida que você vai publicando, as pessoas acham o seu link, clicam e te visitam, tá? Então, só para vocês terem um parâmetro, nas minhas redes sociais, eu tenho um total de 12 redes sociais, eu tenho mais ou menos um fluxo de visitas por dia, que toda vez que eu faço uma publicação nas 12, vem uma média de 100 a 150 visitas no meu website através das redes sociais. Se eu publicar todos os dias, eu sei que isso dá trabalho, logicamente, mas é uma maneira de você estar divulgando o seu site para clientes que talvez não atingissem você somente pelo Facebook e Instagram e o que vai acontecer, pessoal, você vai ter, pelo menos aí no meu caso, eu estou tendo uma média de praticamente de 1.200 a 1.500 visitas por mês e isso vai gerar uma autoridade muito forte com o Google, porque o meu site é muito visitado e também vindo das redes sociais. O Google dá uma, vamos dizer assim, ele dá uma nota para a visita no seu website vindo diretamente do Google, que é a nota mais forte, tá? Ele dá uma nota também boa para quando a pessoa vai lá e digita www.seusite.com.br e ele dá uma nota também bem bacana vindo a partir de outras redes sociais. Legal. Então, se valer a dica, crie algumas redes sociais para trazer tráfego de clientes e você indiretamente ganha pontuação com o Google. Outra coisa, galera, é para adicionar, por exemplo, eu criei o Twitter, eu quero adicionar, você clica adicionar um link, busca o Twitter aqui, e coloca e cola a mesma coisa, você vem aqui e copia, sem a barrinha no final, e copia o endereço desta rede social, tá? Então, é assim, é bem, é super tranquilo, não tem segredo algum nesse sentido, tá? Não demanda nenhum tem que ter um conhecimento especial, não. Você simplesmente soltou aqui e salva, ele já está linkado com o seu Twitter, tá? E é muito importante, galera, vocês preencherem também esses pequenos detalhes, tá? Não quer colocar data de nascimento, coloca, sei lá, de repente, só o dia, o mês, enfim, preencha tudo isso aqui, só que eu não preenchi ainda, tá? Tem coisas aqui da Cláudia Ribeira a serem preenchidas, mas é muito importante você ter tudo isso demarcado, preenchido, tá? E principalmente, pessoal, tenha uma frequência, né? Que seja a cada 15 dias, faça uma publicação. eu tô vendo, Marcelo, uma galera que tá abandonando o Facebook. Tudo bem, Facebook, tem muita gente que tá dizendo que talvez em dois ou três anos, ele só fique uma rede social realmente de publicações pagas, né? Nem perca um pouco aí a questão da validade. Mas é importante você manter, por quê? A partir do momento que você linka mais redes sociais com o seu para o site, o Google vai passar por todas elas e ele vai ficar antenado para ver se você trabalha também, publica, né? E tudo isso, galera, vai contando o ponto para vocês. Então, por mais que você não tenha retornos, talvez, de muitos clientes, a publicação em redes sociais vai trazer fluxo de tráfego para o seu website e o Google vai ficar de olho, ver que você está ativo em muitas redes sociais. Se você colocou o linkzinho do seu site aqui, tá? Isso daqui vai virar um link de indicação, um backlink, né? Um link de referência. E o Google viu que você é citado na maior rede social do planeta, no Facebook, no Pinterest, no Instagram. Então, isso, pessoal, vai passar uma autoridade forte para você. Mas, Fernando, o que muda para o Google? Por que que dá mais autoridade? Porque ele vê que você não é um perfil que tem um site fake, um site que, de repente, não é um site de qualidade. Porque, galera, quanto mais links você tiver pela internet dentro do planeta, tá? Não estou falando nem a livre sobre o Brasil. Mas, se você tiver links citados do seu site, em sites mundiais, que é aquele que eu vou fazer o sorteio da Sony, da Microsoft, e da Avast, o Google está vendo que você é citado em muitos sites. A partir disso, pessoal, a sua autoridade começa a subir e o Google vê que o seu site realmente é um site de qualidade, porque muitos sites citam você. Então, a gente tem que ter essa consciência que fazer o trabalho do SEO, ele vai dar um pouquinho de trabalho no começo, porque isso aqui demora um pouquinho para preencher, uns 10 minutinhos, 15, né? Multiplicou por 5 redes sociais, você leva umas 2, às 3 horas. Mas, gente, é uma vez só, você não vai fazer isso nunca mais. Está pronto. Aí, é uma questão de que é da 15 dias, você entra, faz um post, você pode até, no caso, lembra que eu comentei, Marcelo, de ontem, você estipular uma data do mês para você fazer um post no seu website. Publicou no ProSite, você vem para o Facebook, compartilha, e você acaba depois daquele post que você compartilhou, você pode estar copiando ele, levando para o Pinterest, levando para o Instagram, levando para o Twitter. E distribui em todas as outras redes, né? Sim. Você pode, inclusive, usar a opção, se a rede social oferecer, e você está compartilhando isso, como é o caso do Instagram. Você pode compartilhar direto para o Facebook. Então, você vai gastar, talvez, uns 10 minutos a mais depois da publicação no website, só que isso, gente, vai gerar um link extra indicando o quê? O seu site. O seu site no Google. E isso vai passar a autoridade. Entendeu? Então, É aquela coisa, Fernando, tem o seu site no meio, e aí tem as fontes de tráfego. Essa é mais uma fonte de tráfego. Então, imagina assim, galera, tudo que vocês conseguirem colocar o link do seu site para gerar uma fonte de tráfego nova, mas o Google vai entender que ele é relevante. e mais ele vai ter motivo para te mostrar primeiro que o outro. Então, essa é uma lógica que você tem que entender. Se você só publica no Facebook, não está legal. Você tem que publicar também no Pinterest, também no Instagram, também no Stories, também no IGTV, também no YouTube. Então, tem que ser multicanal. Hoje, se você for um canal, você vai ter um retorno de um canal. então, a dica do Fernando é muito boa. E lembrando que o YouTube, o Facebook, o Instagram, o TikTok, as redes sociais, eles são empresas privadas. Eles não são entidades sociais, beneficentes. Eles precisam de dinheiro. Então, assim como nós que somos prestadores de serviço, eles também prestam serviço. portanto, se você quer aparecer ainda mais, é interessante que você invista em tráfego pago também, né, Fernando? Só um complemento. E um detalhe bem importante, galera, que eu ia comentar, o Marcelo até deu uma prévia, mas eu sempre comento o seguinte, imagina o seu website, o centro das atenções. Em volta, você tem Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, enfim, as redes sociais em volta do seu website. Eu chamo isso de uma liga de força, porque vai ficar todo mundo unido, vamos dizer, as redes sociais, impactando o quê? O seu website. Por quê? Você vai colocar o seu link do seu website, do seu ProSite, dentro das redes sociais. Então, quando o Google passa pelo Facebook, ele cai dentro do seu site. Ele passa pelo Instagram da Cláudia Ribeiro, ele cai dentro do seu site, porque tem aqui também o meu link do site. Ele passa pelo Pinterest, olha o que tem aqui, entendeu? Então, ele vai acabar caindo sempre dentro do website que é o da Cláudia Ribeiro, tá? Então, é isso, vai formar uma força muito grande, tá? Então, a dica é você sempre preencher tudo, inclusive, pessoal, trabalho e educação, tente colocar um pouco mais de informação, tá? Citar, vamos supor, você trabalhou até num outro estúdio, muitas vezes vai virar uma propaganda, pode até ser que seja, como ela aqui citou, trabalhou com o Fernando Coutinho, mas isso passa credibilidade pro Google, sabe no que, galera? O Google passa por aqui, ele vai ver que a Cláudia Ribeiro, que tem um site há dois meses, acho que nem isso, eu criei no final de março, de abril, ela vai, ele vai ver que a Cláudia Ribeiro fotografia, trabalhou em outro estúdio de fotografia, que já está aí há 20, mais 20 anos no mercado, e que eu tenho um site desde 2001, então ele vai saber que essa fotógrafa já trabalhou nessa empresa que tem um site de quase 20 anos, então tudo isso, gente, vai passar credibilidade para o seu site, tá? Então, independente disso, é muito importante você citar tudo, cursos que você tenha feito no seu perfil principal, principalmente focados na fotografia, focados no vídeo, porque o Google, galera, ele está olhando tudo, tá? Vamos dar um exemplo, você se formou em fotografia numa faculdade de fotografia, ou fez um curso muito avançado numa escola como o Senac, por exemplo, tá? Se você citar que você se formou na faculdade de fotografia, e colocar inclusive o seu, eu acho que é o seu número de formatura, o seu código, enfim, que tem daquela faculdade, o Google consegue ver dentro dos sistemas da faculdade que você realmente se formou lá, então olha como a coisa vai longe, o Google investiga tudo isso, por quê? Como que o Google vai indicar um site de um consultório médico se a pessoa colocar um código profissional errado ou falso? Então o Google consegue hoje investigar tudo isso, então é muito importante para a autoridade de vocês crescerem, passarem essas informações, tá? Então a dica é, preencha realmente tudo o que tiver de espaço para preencher nas redes sociais, não só o Facebook, mas as outras também, o Pinterest, né? E se o Pinterest passar para vocês a opção de indicar outras redes sociais, indique dentro do Pinterest o link do Facebook, do Instagram, do Twitter, você está formando uma cadeia, uma rede e o seu site vai receber a indicação de todas elas, então é um trabalho em equipe, viu Marcelo? O website é a fonte e as redes sociais são os parceiros ajudando a fonte crescer, tá? Eu vou passar uma dica, galera, que é muito bacana, que logicamente vai de cada um, tá? Eu acho muito interessante, pode ser que todos vocês já conheçam, mas para quem tem sempre alguém que não conhece, existe uma, eu vou mostrar inclusive no meu Instagram, porque o da nossa amiga aqui, da Cláudia, não está instalado ainda, tá? Então o que você pode fazer, que vai agregar valor com o Google também, viu galera? Aqui no Instagram você pode instalar um aplicativo que é chamado de Linktree, é muito fácil, é gratuito, tá? Então quando você clica, por exemplo, uma pessoa entra aqui no meu perfil no Instagram, ela clica aqui no, para visitar o meu site, o que vai acontecer, deu erro aqui, é só porque eu falei, vamos ver aqui, deixa eu entrar lá no meu aplicativo, ver o que está acontecendo aqui. Bom, o Linktree galera, é esse site aqui, tá? Depois se o Marcelo quiser passar para o pessoal, você faz um cadastro, se inscreve e você pode estar adicionando links aqui dentro do Linktree, tá? Deixa eu só voltar aqui no Google, que acho que é porque caiu a minha internet, ele está desconectado, vamos ver se é isso. Deixa eu ver. Acho que agora foi. Foi, agora sim. Então vamos lá galera, quando a pessoa entra no meu perfil no Instagram e ela clica visando o meu site, ele vai abrir uma tela onde eu já vou previamente cadastrar vários links, então aqui eu posso estar mostrando lives que eu fiz, o meu canal do YouTube, o meu website, as minhas outras redes sociais, então o Google, ele acompanha esse caminho do cliente, vamos dizer assim, ele vai passar pela minha página, vai entrar nesse link e vai ver que todas essas redes, esses canais, o meu website, estão linkados com o Instagram e o Google ama isso pessoal, ele ama encontrar links para, linkando com a sua empresa, então se você fizer isso, eu reforço fortemente, você vai ganhar uma rede de links que vão aumentar a sua autoridade, porque daí pode ser até que você se esqueceu de linkar ou você linkou todas as redes lá, que acho que algum disponibiliza, acho que são 15 ou 20 links diferentes, mas vai que você criou uma vigésima primeira, não deu para encaixar lá, se você encaixar aqui no Instagram, o Google vai ver que aquela rede social que você esqueceu ou que não deu para acrescentar, no próximo site você vai conseguir ser identificado como dono dela, então o Google vai valorizar demais e cada uma dessa aqui galera, é um backlink extra que você ganhou dentro do Instagram diretamente para o Google considerar como uma pontuação muito forte, para criar esse perfil pessoal, muito fácil, faz um cadastrinho no link, link tri, tá? Peguem o link aqui, depois eu acho que o Marcelo coloca aí para o pessoal, e aí você vai cadastrando os links que você quer, você pode colocar uma mensagem, coloca o link do seu Facebook, Pinterest, o seu website, tá? E aí vai ficar dessa maneira depois, ele te dá um preview de visualização aqui do lado, entendeu? Então fica muito prático para você poder visualizar, olha quanta coisa que eu indico do meu Instagram. Então galera, fica a dica, coloque em prática, porque isso vai dar bastante autoridade para você, tá certo? Vamos lá Marcelo, o nosso próximo tópico, anuncia para a galera aí. Então esse tópico agora foi porque você não ter somente Facebook e Instagram, né? Agora a gente vai para o último tópico, certo? Sim, sim. Então o último tópico... Exatamente. Então galera, ó. Último tópico aqui da nossa aula de hoje, como fazer o seu post subir no Google com a ajuda das redes sociais. Sim, vamos lá. Vamos criar aqui a publicação. É... Só entrar aqui na... Então galera, a minha dica, tá? É... De como funciona todo esse trabalho. Então vamos supor, você foi lá no seu ProSite, você criou uma nova publicação de um casamento, de um evento, um ensaio e o bode, enfim, tanto no seu site quanto no seu... no seu blog, tá? A minha grande dica... Primeiramente, se você já fez toda aquela interligação contra o site, você já vai... Ele vai ser pedido quando você publicar, né? Aqui no portfólio, ele vai dizer se você deseja compartilhar no Facebook. Você clica para estar compartilhando, tá? Seria exatamente aqui. Como aqui não estava conectado, ele está dando o que está desligadinho aqui. Mas aí você só vai clicar para conectar com o Facebook. Como não está conectado com a fanpage, ele não vai mostrar. Mas se você fez esse trabalho, é só você ativar para publicar no seu Facebook. Então ele já vai mandar direto para a sua fanpage. E aí é interessante, galera, vocês pegarem um trechinho, pode ser esse texto, ou vocês criarem um outro, entendeu? Aí vocês vão diretamente lá para o Instagram e cria uma publicação da mesma maneira, tá? Vocês vão criar uma publicação com uma foto padrão, tá? E já coloca. Pode ser a mesma foto que foi direcionada para a fanpage do seu Facebook, né? Que automaticamente já saiu do ProSite, foi para lá. Você pode pegar aquela mesma foto, vir no Instagram e publicar. E aí você coloca sempre um texto e, no caso do Instagram, se você tiver menos de 10 mil seguidores, não dá para aplicar um link, tá? Então, aí no caso, você fez a publicação foto e texto. Aí você vai para suas outras redes sociais. Vamos supor, no Pinterest. Para quem não tem a rede social Pinterest, galera, é muito importante para quem trabalha com eventos. Por quê? Não só eventos, uma pessoa que tem um estúdio de newborn, tem um estúdio que faz ensaio de família, fotografias e grávidas. Por quê? As mulheres que são praticamente 75% dos seguidores do Pinterest buscam muito esse assunto. Então, as gestantes buscam inspirações pelas suas fotos, elas acabam muitas vezes conhecendo o trabalho de newborn pelo Pinterest. Eu mesmo, quando eu tenho ensaio de gestante, eu faço muito pouco, né, Marcelo? Mas quando eu tenho, sempre as pessoas que me contratam, olha, Fernando, eu vi essa foto na internet, manda, você vai ver uma foto do Pinterest, né? Então, assim, ela é uma fonte de inspiração e referência, não só para fotógrafos, mas para os nossos clientes também, tá? E, gente, aquilo que eu falei, se a cada 20 dias você criar um post, você vai gastar 20 minutos para publicar no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Pinterest, possivelmente no Twitter e mesmo no LinkedIn, que eu comentei sobre esse fato ontem também, tá? Então, aqui é sempre bacana a dica que eu passo para a galera. Vamos dizer que é uma fotografia de casamento, então, foto de casamento do João e da Maria, tá? João e Maria, por exemplo. Aí você vai, aqui eu não coloquei acento por questão do meu teclado, tá, galera? Mas o que a gente pode estar fazendo aqui no caso, tá? É você colocar, então, o texto que você pegou lá no seu website, pode ser o mesmo, você pode criar um outro, né, convidando as pessoas a visitarem o novo post que você criou no site, tá? Estou fazendo assim por questão de tempo mesmo, tá ok? E aqui você coloca o site, a página do seu website, aquela que você acabou de criar uma nova publicação, tá? Então, vamos dizer que eu criei, foi essa primeira página aqui, tá? O que você deve fazer? Você deve copiar todo esse link aqui, tá ok? Copiou, volta para o Pinterest, cola aqui, tá? Lembrando, galera, que o Pinterest não aceita links encurtados, tá? Nossa, Fernando, ficou gigante o link. Ficou sim, mas se você colocar um bit.ly aqui para encurtar o link, ele vai dizer que esse link leva para um local não identificado, ele vai bloquear, não vai deixar você publicar. E aqui você sobe uma foto qualquer, tá? Feito isso, galera, eu não vou subir porque eu não estou com nenhuma foto aqui legal para colocar agora, mas aí você clica em publicar, ele normalmente vai pedir para você separar alguma pasta, tá? E aí você separa uma foto, tipo fotos de casamento, fotos de aniversário de 15 anos, você pode criar pastas separadas e jogar as fotos aqui dentro, tá? Parece básica a dica, gente, mas tem muita gente que não faz isso, nem conhece a rede social, entendeu? Você fez essa publicação, note que eu já tenho então, fanpage, pinterest, instagram, se você tiver o twitter, vai ter o twitter também, o linkedin, enfim. E galera, cada vez que você divulga uma publicação nova desse novo post do seu site, o google está entendendo que os sites mais conhecidos do planeta, que são essas redes sociais, estão indicando a página do seu site. Então, é dois pontos muito positivos, vai trazer tráfego do seu site e vai trazer também mais autoridade, porque lembra que eu comentei no primeiro dia, na primeira aula, quem assistiu vai lembrar, o google, ele considera cada link que ele encontrar pela internet, seja de redes sociais, seja de sites de parceiros, ele vai considerar cada um desse como uma indicação, alguém falando bem de você. E logicamente, gente, quando alguém fala da gente, se for uma pessoa bacana, legal, uma pessoa com uma índole boa, ele vai valorizar a sua personalidade. Se for uma pessoa muito ruim, falando bem de você, mas a pessoa não é uma pessoa boa, as pessoas que ouvirem vão achar que você é como aquela pessoa que falou de você. E a mesma coisa é no mundo digital. Se o google vê que você foi citado dentro de sites conhecidos mundialmente, fortes, respeitados, o google vai entender que você tem uma índole boa, o seu site tem uma índole boa e é um site que merece respeito. A sua autoridade sobe perante o google. Certo, Marcelo, acho que seria, em resumo, seria isso, né? Mas, galera, coloque tudo isso em prática, começa a pensar, dedique um tempinho a mais, um dia que você publicar no seu website, faça isso, que você vai sentir que o seu site vai começar a ficar muito forte. Ficando forte, o google posiciona você na primeira página com muito mais facilidade.